O que é essa mulher que quando a vejo fico sem estilo Ela domina os meus sentidos Quem é essa mulher? Essa moça é qual é? Que deixou meu comando sem tropas Tropas, essa veio d'onde? Essa moça é qual é? Qual é? Qual é? Eu não sei dizer Mas quando a vejo fico só de olho nela Essa moça é qual é? Qual é? Qual é? Eu não sei dizer Só pode ser d'outro mundo Essa moça é qual é? Qual é? Qual é? Quem me deixa descontrolado Ela virou o meu controle Essa moça é qual é? Qual é? Qual é? Isso pode ser o meu vício Ela virou o meu vício Essa moça é qual é? Sempre que me cruzo com ele Lá na zona só me repara Tipo Mahavira Ela é mulher cara Eu tipo para para Mas ela nunca para Nasce com para Ela é mulher cara 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 Essa moça é qual é? Qual é? Qual é? Quem me deixa descontrolado Ela virou o meu controle Essa moça é qual é? Qual é? Qual é? Só pode ser o meu vício Ela virou o meu vício Essa moça é qual é? Essa moça é qual é? Qual é? Qual é? Qual é? Quem me deixa descontrolado Ela virou o meu controle Essa moça é qual é? Qual é? Qual é? Qual é? Só pode ser o meu vício Ela virou o meu vício Essa moça é qual é? Ela virou o meu vício Ela virou o- Ela virou o meu vício Ela virou o vício Ela virou o vício Obrigado.